E aí, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao MundoCM. Galera, acabou de sair mais um teaser de Thor, Amor e Travou. E que teaser, Herb? Eu não tenho palavras. Vamos assistir ele primeiro aqui, depois a gente volta comentando, porque, meu, tem muito detalhe nele pra gente comentar. Bora lá, ó. 3, 2, 1, foi. Ó o Thor falando. Ó. Tudo que ele sofreu. Eu entendo sua dor e seu sofrimento. Você tem perdido. E você não consegue proteger eles. Olha, mano, você viu, mano, a Jane toda arrebentada. Olha, deuses do universo. Eu estou formando um dopesar. Olha isso, mano, olha isso. Olha, que pedido. Eu quero matar esse cara. Olha. Mano. Olha. Que isso? Que isso? Eu não tenho palavras, velho. Não, na moral, na moral. Ó, eu vou, dessa vez vou voltar, só que eu vou traduzindo pra vocês algumas coisinhas, tá? Que ele vem falando que é muito importante. Ó, o Gorr fala, Thor. É. Eu conheço a sua dor. Seu sofrimento. Ó, você tem perdido, tipo, você tem perdido pessoas, coisas, né? Ó, você não consegue proteger eles. Ó, os deuses do universo. Ó, os deuses do universo. Eu estou, tipo, criando um exército, né? Estou, tipo, raising, tipo, nascendo, criando um universo. Um universo, ó, um exército. Ó, hoje, nós vamos reescrever a história. Ó, hoje nós lutamos. Eu quero matar esse cara. Ó, o que está falando é como uma verdadeira Thor. Ó, seu final é aqui e agora. Eu estou contando com isso. Caraca, mano! Mano, eu não sei nem por onde começar, velho. Na moral, que teaser foi esse, meus amigos? Nossa, o hype está gigante para o filme. Mas vamos lá, vamos entender um pouco melhor aqui, ó. Basicamente, aqui é só voltando, né? Olha, cara, eu estou cheirando de emoção, velho. É só eles voltando, né? E, tipo, lembrando de tudo que aconteceu com o Thor e tudo mais, né? Nos últimos anos. E aí, ele falando que entende a dor dele e tudo mais. Olha que interessante, isso aqui é importante, tá? Vocês lembram como o Odin morreu? O Odin, ele morreu se transformando meio que numa poeira dourada e, tipo, foi pelos ares, né? Foi assim que o Odin morreu, ó lá. Entendeu? Aqui está preto e branco, mas vocês lembram como é que foi. E aí, é que ele perdeu o Loki, ele perdeu a mãe dele, né? E aqui, ó, mais pra frente, é só o Gorr falando, ó. A Valkyria, a Valkyria caindo aqui no chão, isso é preocupante. Isso é preocupante, ó. Ela está toda manchada aqui de... Parece ser um sangue dourado, parece ser do exército lá de Olimpo, né? Então, não parece ser uma luta contra o Gorr, até porque aqui atrás está com cor, né? E parece que a batalha final vai ser naquele lugar lá, todo preto e branco. Então, beleza. Aqui é uma cena que a gente já tinha visto, que é a cena dos Guardiões da Galáxia lutando contra essas armas... Essas armas não, né? Tipo, parece ser tentáculos criados pela Necroespada, né? Ah, e essa cena, gente, olha isso. Olha. Toda arrebentada, toda machucada. Nossa, ó, o elmo quebrado, velho. Nossa senhora. Aí, aqui. Beleza. Eu quero pegar um momento aqui, é importante, pra mostrar pra vocês e muito interessante. Ó lá, ele fala, tipo, ah, deuses do universo, beleza. Essa cena a gente já tinha visto, essa daqui também. Não é nenhuma cena nova, isso daqui. Agora, aqui é interessante. Vocês estão vendo aqui, ó, como que esse deus, ele tá se desintegrando? Exatamente como Odin morreu no filme de Ragnarok. Então, parece que eles estão voltando pra Valhalla, né? E essa é a morte dos deuses. Então, toda vez que um deus morre, ele vai se desintegrando e virando, tipo, poeira, né? É o que parece. Então, isso aqui é algo muito interessante. Olha que lindo, cara. Nossa, mano. Ver isso no cinema vai ser um negócio, assim, surreal. Olha isso, olha que fantástico. Essa cena aqui é a cena do Thor segurando alguma coisa. Parece ser o raio de Zeus, ó. Tá vendo que o raio de Zeus, ele tá aqui, ó, na mão dele. E aqui, com a outra mão, ele tá, tipo, abrindo, né? Só que, se vocês perceberem, a forma como essas pessoas estão e a forma como esses raios, eles vão, ó lá, se espalhando, forma o quê? Uma árvore. Essa daí é a árvore da vida, que é aquela árvore dita na mitologia nórdica, né? Que é a árvore responsável, tipo, pela vida em tudo. Então, meu, achei fantástico isso. Fantástico, fantástico, fantástico. Lindo, lindo demais. E, bom, eu não sei qual é o contexto disso daqui, mas já parece estar fantástico. Todo mundo com arma na mão. E, aí, beleza, aí ele fala, tipo, how exciting, tipo, nossa, como é divertido. E, aí, aqui, ó o tanto de bicho, cara. Ó o tanto de bicho correndo. Olha, uns projetos de Venom correndo. Nossa senhora. E, ó, e todos eles estão aonde? Ó lá, lá atrás, a estátua. Todos eles estão dentro do salão da cidade da Unipotência, né? Ó, aí, aqui, ó, é uma cena do Thor com o Stormbreaker. Ele tá, pelo jeito, atacando algum desses bichos. A Jane joga o Mihonir. E, aí, é aquela cena que a gente vê do Mihonir vindo, né? Aí, é que a Jane falando, tipo, nossa, eu vou matar ele. Entendeu? Ah, I will kill him. É o que ela fala, né? Aí, o Thor fala, tipo, ah, você está falando como uma verdadeira Thor. Aí, é que essa cena a gente já tinha visto. Aí, ó, Returns. Aí, essa cena aqui, olha que corte legal. Na hora que o Thor, ele vai baixar o Stormbreaker pra destruir a nave. Ó lá, eles cortam pra essa cena aqui da Valkyria. Ela, pelo jeito, cortando. E, tá vendo que tá, ó, sangue espirrando pra tudo contelado. Por isso que eles ficam todos, todos manchados, né? Com aquele sangue amarelo, né, dourado. Aí, aqui, ó, a Jane pegando o Mihonir. Aí, a Valkyria descendo. Ó, eles se dando as mãos. Aqui, ó, nesse momento, você já percebe que ela já tá bem arrebentada aqui, ó. Ela já tá bem machucada. Ela tá com o Mihonir. E, aí, ela tá forçando pra, tipo, tentar parar o Gorr, né? Olha isso, cara. Ó, ó, essa explosão. Ó. Caraca! Olha essa explosão. Ó, esse momento de luz. Tá miséria, velho. E, aí, aqui, ó, o Thor falando, tipo, o seu final é aqui e agora. E ele segurando o Stormbreaker e o Raio de Zeus. Esse momento, eu trouxe ontem aqui no canal. Foram dois teasers vazados que saíram que mostra esse momento. Então, provavelmente, a galera que conseguiu vazar, né? Eles vazaram pedaços de teasers diferentes. Porque tem imagens naqueles teasers de ontem que não tem aqui. Então, provavelmente, eles conseguiram vazar um pouquinho daqui e um pouquinho dali, né? Mas, olha isso aqui, cara. Olha. Nossa. Olha o visual desse filme, cara. E, aí, o Gorr, os dois, tipo, olhando. Olha. Jenny tá linda demais, mulherão da porra! E, aí, ó, ó a cara, mano, do Gorr. Nossa, o Christian Bale vai tá... Nossa Senhora! E, aí, aquela cena que a gente já tinha visto. Thor chamando o Gorr e os dois se enfrentando. E, pá, encerra! Meus queridos! Cara, eu tô muito ansioso pro filme, de verdade. E esse teaser, cara, só me deixou ainda mais no hype. E pode ter certeza que, até segunda-feira que vem, vai sair novos teasers. Vai sair algumas coisas aí. Porque eles vão divulgar o máximo que eles podem agora. Porque faltam poucos dias pro filme. E tudo que sair, tudo que sair, eu trago pra você aqui em primeiríssima mão. Então, fica atento aí. Que qualquer novidade, eu volto pra cá. Beleza? Mas, gente, obrigado mais uma vez por vocês terem me acompanhado em mais um vídeo. Ó, um abraço fortíssimo pra cada um de vocês. Te vejo no próximo vídeo, hein? Fica ligeiro. E tchau!